Abertura 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 Matem o céu, matem o céu, matem o céu em docto e vós. Aos 섭ores ó e Jesus nos traz, vida, amor e paz. Bem-vindos ao fim de Alvim de Avelém Trazeu um bem-vindo chamado Jesus Que verde, que festa na noite que vem Descendo dos céus, resplendente de luz O canto recebe um alquil de farinha Em faixas e fogo o vinho de Deus Jesus salvadora, feliz, criancinha Mas ninguém mais bela que os anjos do céu A luz de Natal, Senhor, meu amar Da areia, minha rota, corrente da luz Olhando o caminho e a graça almejada Se brilha e rebrilha porque é Natal Cantemos um hino Devo triunfante Ó vinde, ó vinde Todos a Avelém Verde nascido Verde o Deus infante Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos Jesus, nosso bem Cantemos felizes Todos ao menino Que nasceu tão pobre Que salvá-nos vem Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos Vinde ao pequenino Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos Jesus, nosso bem Vinte cristãos, fim de amorfia Cantai um hino de louvor Hino de paz e de alegria Que os anjos cantam ao Senhor Glória, vivência os cisteros Glória, vivência os cisteros Foi nessa noite venturosa Em que nasceu o Salvador Que os anjos com força agonhosa Verão ao seu esticador Glória, vivência os cisteros Glória, vivência os cisteros Glória, vivência os cisteros Glória, vivência os cisteros Glória, vivência os cisteros